Fala, gurizada! Como estão vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre essa enxurrada de corrida lixo que a 99 tá mandando pra gente aqui em Santa Maria. E acredito que isso aí esteja acontecendo em todas as cidades do Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Já deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo cada vez que eu vier a publicar um vídeo aqui nesse canal ou fazer uma live. Aliás, é isso que eu queria dizer pra vocês. A partir de agora até o final do ano, live toda segunda, quarta e sexta às 14 horas. Das 14 às 16 horas, live comigo trabalhando aí, seja lá onde eu estiver. E nos demais dias, na terça e na quinta, a gente publica os nossos dois vídeos semanais onde eu faço comentários acerca da nossa profissão de motorista de aplicativo e também de outras coisas que me dê vontade de fazer. Porque esse aqui é um canal livre, a gente está numa democracia, né? Ou não. E eu vou publicar o que eu quiser, o que eu quiser falar aqui e vocês ficam comigo. Ou não. Vocês que sabem. Mas fiquem até o final do vídeo pra dar uma força pra gente aí. Se ainda não deu o like, já larga o like e vamos conversar sobre esse papelão que a 99 está fazendo aí frente a nós, motoristas de aplicativo. Uma vergonha. Uma vergonha total. A gente é seletivo nas nossas corridas. Pelo menos vocês, que são meus seguidores aqui no canal, vocês selecionam as corridas de vocês na faixa de R$ 2,00 ou mais por quilômetro rodado. E o que está acontecendo? A gente tem recebido uma enxurrada de corridas com o quilômetro rodado aí na faixa de R$ 1,00, R$ 1,10, R$ 1,20, até R$ 1,30. E não toca corrida acima de R$ 2,00 de quilômetro. O que nos leva a crer que a 99 baixou o critério dela. É isso que aconteceu. Pelo menos sobre o meu ponto de vista. O critério da 99, que era um patamar, vamos dizer assim, X baixou para X dividido por 2. Ou seja, para menos de X. O que acontece com isso? Ao invés deles, a cada 10 corridas, enviarem uma ou duas corridas acima de R$ 2,00 de quilômetro, eles estão fazendo isso a cada 15, 20 vezes. O que torna o nosso trabalho de selecionar bem mais demorado. Fazendo com que a gente demore muito mais para alcançar a meta. Mas não, 99. Eu quero te dar um recado para ti, 99, agora. A gente não vai dar um braço a torcer, viu? A gente que segue aqui o nosso canal, aqui nós que estamos juntos aqui assistindo esse vídeo, a gente, para vocês, 99, fique sabendo, a gente não vai dar um braço a torcer, tá? A gente vai continuar trabalhando com R$ 2,00 o quilômetro, no mínimo. E priorizando corridas acima de R$ 7,00. Porque aceitar trabalhar a menos de R$ 2,00 o quilômetro, significa aceitar a precarização do nosso trabalho, que já é precarizado desde que eles vieram para o Brasil. Quando o dinheiro ainda valia alguma coisa, quando a gente podia lavar o carro, quando a gente podia comprar balinha. E alguns até davam água. Água, água mineral, que aceita uma aguinha. Hoje a gente não consegue mais nem lavar o tapete do carro 99. Nem lavar o tapete. É muito difícil mesmo. A gente tem que lavar em casa, né? Pagar no posto, já era. Então, essa enxurrada de corridas está acontecendo aí na tua cidade, essa enxurrada de corridas lixo? Ou aí não está acontecendo? É uma exclusividade aqui da minha cidade, onde eu estou trabalhando hoje, Santa Maria. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião, quero saber qual é a situação aí na tua cidade também. Então, agora eu estou chegando aqui em Camobi. Não, a polícia não estava me perseguindo, mas eles vieram em altíssima velocidade. E antes eu havia passado por eles com o celular assim, gravando eu. Eu disse, tá, só falta os caras complicarem e virem atrás, né? Aí tive que dar um corte ali, mas não era para mim. Eles passaram em alta velocidade, acho que aconteceu alguma coisa lá para frente. Mas o que a gente estava falando mesmo? Chegou me dar um branco agora. Ah, tá. Sobre as corridas da 99. O lixo que eles estão nos oferecendo. Eu quero saber como é que está aí na tua cidade. Está ruim também? Porque aqui está terrível. Aqui está terrível. A gente está tendo um trabalho muito maior para selecionar e estamos demorando muito mais para, vamos dizer assim, fechar a meta do dia. Não tem como fechar a meta do dia hoje sem trabalhar praticamente 12, 13, 14 horas por dia. A não ser que a gente pegue e comece a aceitar a corrida de 1,50, 1,80, o que seria praticamente um suicídio econômico. Suicídio econômico. Porque tu não vai ter dinheiro, tu não vai juntar dinheiro para a manutenção do teu carro, tu não vai juntar dinheiro para os teus, as tuas necessidades pessoais. Tu vai estar dando dinheiro somente para o dono do posto e para o dono da oficina. Fica aí agora uma sequência de prints aí para vocês verem como é que estão as corridas aqui na nossa cidade. O vídeo de hoje era esse. Vejo vocês amanhã de tarde, 14 horas na live ou no próximo vídeo na quinta-feira onde a gente volta a conversar por esse canal aqui. Grande abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.